Só Deus sabe e a minha família O que eu passei e o que eu passo até hoje Mas eu sei que minha história na seleção não acabou Os meus companheiros estão me dando muita força Pra chegar dentro de campo e dar o meu melhor Falta um 13º Eu espero dar uma outra entrevista pra você De felicidade E o Brasil todo em festa Esse é o meu grande sonho